Olá, meu nome é Edson Zumba, eu sou o presidente da Associação dos Servidores da Ematé do Rio Grande do Norte. Assumimos a partir desse ano, 2017, a partir de janeiro. Eu queria relatar aqui também brevemente alguns pontos, dizer que a gente, nós somos uma associação e nós temos cerca de mil sócios filiados, certo? Dizer que o Estado, a Ematé como um todo e os servidores estão passando por problemas seríssimos, não é diferente da maioria dos que estão aqui. Só para vocês terem ideia, nós estamos com salários atrasados, nós ainda não recebemos o salário de julho, assim como a associação recebe com atraso os repasses, as consignações por parte do governo do Estado, que geralmente são dois meses de atraso, o que vem gerando grande dificuldade em relação à questão financeira para a associação, certo? É importante dizer que o próprio governador está envolvido em muitas denúncias de corrupção, o que tem dificultado muito o diálogo com os servidores. Ele alega sempre, como todos os estados, as dificuldades financeiras, mas, em contrapartida, o governo está envolvido e suspeita de corrupção, certo? Queria dizer que a associação, desde que a gente assumiu, a gente escolheu alguns caminhos, sejam políticos, obviamente administrativos, e sociais. Mas eu queria focar aqui, que eu acho que é importante, no viés político. Nós estamos elaborando um documento, que nós vamos procurar todos os deputados estaduais para pedir apoio, certo? Em relação a questões importantíssimas. Quais são? A nossa sobrevivência, a sobrevivência da EMATEP, porque hoje a maioria dos servidores estão aposentados. E a maior parte do que estão na ativa são bolsistas, o que também tem acontecido em outros estados. Então, naturalmente, isso enfraquece as nossas lutas, não é verdade? Então, a gente luta muito pela realização do concurso público. Há pessoas, inclusive eu já conversando aqui, que entendem que essa questão do concurso público, hoje está extremamente difícil. Eu já acho que nós temos a possibilidade de lutar por ela. Estava conversando com alguns colegas. Nós temos uma lei, que é a lei federal, a lei 12.188, que a gente não fica amarrado à questão da lei de responsabilidade fiscal, porque os serviços essenciais, eles podem fazer concurso a qualquer momento, que é saúde, segurança e educação. Certo? E essa lei diz que quem promove até faz educação não formal. Então, foi isso que a gente apresentou para a secretária-chefe do gabinete civil lá do governo do Estado. E ela não sabia dessa lei. Inclusive, essa lei, porque o que é que acontece? Em 2006, que foi o último concurso da EMATEP, que foi o que eu entrei, lá no Rio Grande do Norte, o Estado já estava acima do limite prudencial. Então, depois de um tempo da realização do concurso, o Tribunal de Contas do Estado questionou, dizendo que a EMATEP não poderia ter feito aquele concurso. Então, baseado nessa própria lei, também, futuramente, isso foi alguns anos depois, foi que a própria EMATEP recorreu à lei para usar esse argumento de que a EMATEP, para a realização do concurso, não estava amarrada, não estava impedida do ponto de vista legal. Certo? Então, é importante pontuar isso. Então, isso também é importante para vocês saberem que é possível pleitear concurso. Então, essa história de que existe a lei de responsabilidade fiscal, limite prudencial, isso cai por terra. Certo? Dizer que nessas, em contato com os servidores, e hoje, como eu falei, a maioria dos servidores estão aposentados, muitos reclamaram de que não tinham mais acesso depois que se aposentaram. Ah, eu passei uma vida inteira de trabalho na EMATEP, e hoje eu tenho poucas informações. Alguns, inclusive, aposentados há um certo tempo, não tinham nem e-mail. Então, nós criamos aqui um informativo trimestral. Não dá para fazer todo mês, em função dos custos, uma revistinha que chega na casa de quase todos os sócios que estão com os endereços atualizados. Certo? Queria dizer também que hoje, até o Carlos também perguntou, em relação aos repassos de recursos da ANATEP, lá é o Dom Helder, que a gente já verificou lá como é que está essa situação. E até o final, acho que em 2019, são 8 milhões de reais que vão ser repassados para a EMATEP do Rio Grande do Norte. O que é que a gente conversou aqui na última reunião, inclusive com o presidente da ANATEP? Foi, inclusive, o documento que construímos juntos aqui, que o Estado, que fosse receber esses recursos, que tivesse uma contrapartida dos Estados. Não é verdade? Seja em relação ao concurso público, ou até uma questão, pudesse intervir para a melhoria das condições de trabalho, e condições de salário, etc., etc. Aí o que é que acontece? Alguns Estados, eu fiquei sabendo, acho que são cinco Estados pilotos, vou acelerar, cinco Estados pilotos, eles já estão adiantados em relação ao recebimento desses recursos. Na verdade, a gente queria lá no Rio Grande do Norte, que quando a gente fosse fechar oficialmente, receber esses recursos, que a FAZE, juntamente com a associação, pudesse estar junto da ANATEP e do governo do Estado, para a gente poder barganhar essa contrapartida por parte do Estado. No mínimo, a realização do concurso. Então, a gente reitera, solicitamos a presença da FAZE lá no Estado, nos colocamos mais uma vez à disposição da FAZE, a gente paga a passagem, hospedagem, se for o caso, inclusive da ANATEP, para que a gente possa fazer essa discussão no Rio Grande do Norte. Mais uma vez, fica feito o convite aqui. Só para encaminhar, dizer que também já foi criada a Frente Parlamentar Estadual da Agricultura Familiar lá no Estado. Nós já estamos avançando nessa discussão. É importante que todos os Estados também fortaleçam isso, para que a gente consiga, em cada unidade, ir fazendo uma força coletiva. Não é verdade? Basicamente, é isso.